Tá gravando? Eu acho que sim! Salve, salve, meus queridos Coma Lovers! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu simplesmente achei o melhor canal de paródias ever! Tem uma coisa que eu gosto nessa internet, são pessoas, geralmente DJs, assim, que pegam músicas infantis e fazem versão funk. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, sei lá, Dirigindo Meu Carro, versão funk. Ou também aquele funk do Trem da Alegria, com certeza algum meme do South America Memes você já deve ter visto. E, meu, eu adoro esses remixes, sério. Tudo que é remix na internet, eu adoro. E eis que eu achei nesse famigerado site chamado YouTube, uma paródia, assim, que eu achei maravilhosa, do canal Aquarela Kids. É uma paródia de Despacito, mais uma paródia de Despacito, né, que é a coisa que mais a gente viu nesse ano de 2017, foi paródia de Despacito. Era Despacito pra tudo que é lado, tem mosquito, é 10 pra 5, é espacivo, é... tem um monte de paródia aí, é um monte. Gente, é paródia pra caramba. Mas aí, essa, olha, real, ganhou, ó, troféu joinha de melhor paródia ever. É uma paródia... Socorro, Brasil. É uma paródia de Despacito, chamada Dez Patinhos. É da hora, vamos lá, dá o play aí, vai. Olha quantos ovinhos a dona Patinha tem Vários filhotinhos vão nascer Vão nascer Veja, um ovo já está rachando Vem vindo alguém Que gracinha é o seu bebê É aquela parada, né, o primeiro bebê é sempre bonitinho Olha que coisa bonita Bonito caramba, né, bebê é tudo feio A galera fala, ah, que bebê bonito Não, acho que bonito fica, sei lá, a partir do segundo ano de vida Porque até o primeiro ano assim, tipo, nasceu Porra? O que que nasceu aqui? É um alienígena? Mas, meu, real, bebês de ser nascidos não são bonitos, mas segue o vídeo Espera, rachou outro ovo, olha que legal A dona Patinha já tem um casal Mas já tem mais três ovos quebrando juntos Oh yeah Ah, agora já tem seis patinhos no local Quanto será que vão nascer afinal Foram tantos patos que fiquei confuso Meu, socorro Imagina isso, meu Tá vindo criança Tá vindo mais criança É criança vindo pra caramba Era dois Era um casal bonitinho, fofinho Agora é três Socorro Quantas crianças vão nascer? Dez patinhos Socorro Melhor refrão ever Eu tenho até que ouvir de novo, meu Solta aí Dez patinhos Olha que legal Nascerão dez patinhos Todos eles parecem muito bonitos Opa, espera um pouco Mas o que é isso? Um patinho De todos os patos Esse é esquisito Que nó do patinho, mano Só porque ele é esquisito, velho As mancadas aí dos caras Ele é diferente dos seus irmãozinhos Ninguém quer brincar com ele, coitadinho Ele é feio, olha Ele é feio, olha E ainda tem o rap atrás Ele é feio, olha Ele é feio, olha Meu, isso não se faz com um patinho, meu Socorro, meu Brasil, por que fazer isso? A dona patinha aqui Ela é responsável Ela falou, olha Ele só é diferente Vamos fazer a união dos patinhos aqui Vamos todos os patinhos passear Pelas montanhas E qual que é a música da Xuxa mesmo? Não lembro Real Não lembro Segue o vídeo Mas ninguém obedeceu Todos ficaram rindo E então patinho feio Virou o seu apelido Patinho feio Então se afastou Bem chateado Ele ficou Mesmo com tudo Não parou E amigos novos Procurou Ele continuava Com aquela esperança Algum dia Vou encontrar Alguém que me ama O patinho feio Era lindo de verdade No fundo do coração Não existe a maldade Isso, patinho feio Era lindo de verdade Essa é a realidade Ou não Porque ele é feio Se ele é feio Não, ele é bonito Bonito Meu, socorro Olha quem chamou o patinho Tem um sapo Tem um coelho Que acho que deve ser Coelho da Páscoa Tem uma Peppa Pig Com saia Ladybug Não sei Aquela Aquela super heroína De joeninha Não sei Tem um pintinho amarelinho E tem a galinha pintadinha Tudo meio paraguaio Porque o canal Não pode usar A imagem dos outros Direitos autorais Copyright Dá ruim E eu adoro As versões Da vida Sabe Eu adoro É real Estavam nos chamando Pra uma brincadeira Patinho, patinho Te vimos sozinho Se você quiser Pode ser nosso amigo Olha que beleza Eu tinha certeza Que você iria achar Essa riqueza Oh yeah Bons amigos Patinho, cocó Agora tem amigos Na verdade Isso que é o mais Bonito Todos diferentes Mas sempre unidos Melhor paródia Meu real E tem mais paródia Tipo real Eu amei esse canal É a primeira paródia deles Que eu tô vendo Pra falar a verdade Aqui pra vocês Eu nunca vi nada deles Eu tô vendo só agora E eu fiquei curioso Eu quero ver mais coisas O Youtube aqui Me sugestou Me sugestou Me sugeriu Né Cova Alguma paródia dele Tem uma aqui Da paradinha Da Anitta Que é a galinhazinha É da galinha pintadinha Mas eles não podem falar Galinha pintadinha Porque galinha pintadinha Tem direitos autorais Tem copyrights Eles fizeram a galinhazinha Que é uma galinha azul Sem pintas É a nossa galinha azul Aqui tá Não é a pintadinha não É a galinhazinha E agora vamos ver A paródia Da galinhazinha Perceberam que a galerinha zoada A galerinha dos copyrights Não estamos afetando Já tá nesse clipe É tipo Sei lá Qual que é o nome daquilo A Carreta Furacão A Carreta Furacão Do Aquarela Kids Socorro Eu tô com medo desse patinho Real É patinho não É pintinho né O pintinho amarelinho caiu no buraco E real Eu nunca vi esse vídeo Real Não sei o que vai acontecer Mas meu Quais são os possíveis traços Pra essa história Sabe Tipo Ele vai morrer no buraco Ou sei lá A galinhazinha Porque não é a galinha pintadinha Vai salvar o filhotinho aí Não sei E como que a galinha azul Tem um filhote amarelo Também não sei Vida que segue Vai Dá o play Chegou uma corda Uma corda veio dos céus Quem que jogou essa corda É a galinhazinha Não sei Quem que é É? É? Não é? Não sei Play Galinhazinha Galinhazinha Sabia Não E o pior que tipo A música da Anitta É bem repetitiva Eu quero saber Isso vai ficar tipo A galinhazinha salvou Ou a galinhazinha vai fazer outra coisa Não sei Dá o play Vai Galinhazinha 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 O sapo O sapo O sapo Acabou de perder Mas a galinha vai ajudar você O sapo perdeu o dinheiro Ok Triste Isso acontece E a galinha vai ajudar Agora o que a galinha vai fazer Ela vai botar ovo de ouro Não sei Como que uma galinha pode ajudar É a galinha banco do Brasil É o banco da galinha Não sei Não sei Socorro O que a galinha vai fazer Eu estou inútil Como que a galinha vai ajudar o sapo? Ela não fez nada, ela só ajudou a achar Achou as moedas, valeu galinhazinha Não, mas perceba que o sapo tava pensando em notas E ela só achou moedas Será que a galinhazinha surrupiou o dinheiro do sapo? Não sei, não sabemos Acusações Brasil, ao vivo Galinhazinha Galinhazinha Ah, saquei qual que é o desse clipe Cada refrão, a galinha vai fazer alguma coisa E quem fez isso? Ah, foi a galinhazinha Então a gente já percebe, a galinhazinha é uma heroína Ela salva o pintinho que tá ali no buraco Ela resgata o dinheiro do sapo Que a gente não sabe quem resgatou, né? Porque ele tava pensando em nota e veio moeda Mas não sei, vamos ver Que próxima coisa a galinhazinha vai fazer Galinhazinha Galinhazinha Ela gosta de ajudar Ajudou a porquinha E também a velhinha Atravessar aquela rua Não importa quem seja Pode contar com a ajuda Da galinhazinha Galinhazinha Socorro Brasil real Eu vou baixar todas as músicas do Aquarela aqui E colocar no MP3 aqui Porque socorro É melhor que as músicas originais, mano Imagina eu pedalando na Avenida Brasil Galinhazinha Galinhazinha Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você estar assistindo o React aqui Eu tô trazendo essa coisa do React aqui pro canal Vocês estão gostando? Se vocês estiverem gostando Deixem um like aí pra mim Enfim, se vocês quiserem que eu veja mais vídeos do Aquarela Kids Ou de qualquer vídeo zoado na internet Estoura o botão de like Vamos dar like pra caramba aqui Que isso vai me ajudar E eu vou falar, tipo Ah, a galera gosta desse vídeo Eu vou trazer esses vídeos aqui pro canal Porque, meu Serão Esse universo infantil Ele é mágico Tem muitas coisas acontecendo Real, mano E eu gostei mesmo desse canal Aquarela Kids Tipo Eu tenho uns gostos bem peculiares Não sei se vocês conseguiriam entender E essas paródias Assim Essas coisas de criança Que não é tão criança Que quando você vê Quando adulto é meio zoado É uma parada que eu gosto Real Deixa seu like aí Se você quiser ver mais vídeos aqui no canal Tem esses dois vídeos aqui E também tem essa bolinha Pra se inscrever no meu canal Muito obrigado pela audiência Beijo do clube pra vocês E até qualquer hora, tá bom, gente? Eu tô querendo fazer vídeo dia sim, dia não Não sei se eu vou conseguir Mas até qualquer hora, tá? Falou!